E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo mudando, hein? Sexta-feira maravilhosa. Que bom seria se o final de semana fosse inteiramente assim como foi o dia de ontem e como esta sexta-feira, cheia de sol e elevação das temperaturas, calor. Tem gente que estava com saudade, tá aí o calor nesta sexta-feira. Agora, se puder, aproveite hoje sexta, porque amanhã e depois muda tudo. Olha a frente lá, tá vindo aí a frente fria. Vai chegar e vai mudar o tempo no litoral, principalmente até a capital, com chuva a qualquer momento do sábado, venta forte na sexta-feira, no sábado também, mas não é aquela ventania, aquele vendaval não, mas venta forte em alguns momentos. Muda o tempo no sábado, pode chover começando pelo litoral sul paulista na divisa do Paraná, depois subindo gradativamente, chegando até a baixada e no domingo, estabilizando todo o litoral. Chuva a qualquer momento e queda nas temperaturas. Hoje, sexta, 30 graus. Amanhã e depois, caem as temperaturas no domingo, não passam dos 19 graus. Frio por aí, durante as noites e madrugadas, outra vez. No interior, caem menos as temperaturas, mesmo assim, também vão cair. E muitas nuvens no interior, de vez em quando. Grande abraço a todos! O momento o tempo!